Quando você ouve falar sobre segurança de dados, o que vem para a sua mente? É muito comum encontrar por aí o entendimento de que a segurança de dados é uma preocupação que tem que ser apenas de empresas. Mas e o cidadão? O que ele tem a perder caso não proteja os dados? E nesses últimos dias a gente viu uma notícia bastante impactante sobre o assunto, o vazamento de dados bem detalhados de mais de 220 milhões de brasileiros vivos e mortos. Então, nesta semana, eu vou te explicar tintim por tintim por que você precisa sim proteger os seus dados e, claro, como fazer. Então vamos lá. O que, afinal, são esses dados? Com base na Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, que está em vigor desde 2018, vamos citar aqui duas categorias de dados. Dados pessoais e dados sensíveis. Dados pessoais são aqueles que permitem a identificação de alguém. Nome, CPF, RG, filiação, data de nascimento, entre outros. Já os dados sensíveis são dados pessoais que precisam de um tratamento extra de segurança, porque eles revelam detalhes bem específicos das pessoas. Eles podem ser origem racial ou étnica, religião, opiniões políticas, filiação sindical, questões genéticas, biométricas e sobre a saúde ou até a vida sexual de uma pessoa. Mas, afinal, como esses dados vão parar nas mãos de empresas? O advogado e conselheiro da OAB Minas, Luiz Felipe Freire, que é especialista na LGPD, me explicou que os dados pessoais são fornecidos por nós mesmos. Quando a gente faz uma compra ou quando a gente contrata um serviço. Esses dados são armazenados pelas empresas e é direito do cidadão saber o que será feito com ele. Esta, segundo Freire, é uma das principais formas de proteção que temos contra o mau uso desses dados. Conhecimento sobre a lei para fiscalizar. Então vamos lá. O que você precisa saber sobre a lei para se proteger? Quando fornecer seus dados em qualquer situação, pode ser naquela ida à padaria ou à farmácia, você tem o direito de ser informado sobre o destino desses dados, quem vai assegurar a segurança deles, como eles serão usados, etc. E quem não fornecer, o consumidor pode acionar a justiça para exigir e a empresa pode sofrer sanções, tanto na esfera da LGPD quanto de outras leis de proteção ao consumidor. As empresas não podem compartilhar, seja vender ou emprestar, esses dados a ninguém sem a sua autorização. Em caso de vazamento de dados, como o que aconteceu no mês passado, não há muito o que fazer para reverter esse quadro de vazamento, mas algumas medidas de proteção podem ser tomadas. Os dados que foram divulgados podem servir de base para golpes que vão roubar dados ainda mais sensíveis e até dinheiro. Então, quem teve RG e CPF vazados, por exemplo, pode fazer um boletim de ocorrência. Segundo Freire, esse procedimento ajuda a contestar eventuais compras ou contas que tenham sido feitas usando seus dados. Também é importante alterar as senhas na internet. E se você se sentir lesado pelo vazamento, pode procurar os seus direitos. Se você passou a receber muitas ligações inadequadas, Se teve alguma conta invadida, pode acionar os responsáveis pelo vazamento na justiça. E quem não sofreu nenhum tipo de perturbação desse tipo, mas teve os dados divulgados, também tem direito de entrar com uma ação dependendo do que foi vazado. A LGPD prevê uma multa de até 2% do faturamento da empresa ou até 50 milhões de reais. Sobre o vazamento dos milhões de dados brasileiros, as autoridades ainda investigam quem é o responsável. E aí, entendeu? Legenda Adriana Zanotto